Pessoal, tô passando aqui rapidinho pra avisar vocês da promoção exclusiva e imperdível que tá rolando na loja aqui pra você. Utilize o cupom RECANTO10 pra ganhar 10% de desconto em toda a loja. Corre que é uma promoção exclusiva para inscritos do canal. É imperdível, galera. Os preços estão incríveis e é por tempo limitado. Então corre lá pra não perder sua chance. Bom, pessoal, todo mundo sabe que o título ou o nome de um jogo é fundamental pra que ele faça sucesso. Por mais que a gente diga que o conteúdo é o que é importante, um título chamativo sempre vai fazer grande parte do sucesso desse jogo. Resident Evil, Silent Hill, Left 4 Dead são exemplos de jogos de terror que souberam utilizar o nome dele a seu favor. São nomes que marcaram essas franquias. Mas se eu te disser que lá no Japão tem um jogo que fez um relativo sucesso justamente por ser um jogo sem nome, literalmente o nome dele é Nanashi no Game, ou Nameless Game, ou The Game with No Name, que é um jogo em primeira pessoa de Survival Over, publicado pela X-Quare Enix e desenvolvido pela Epic. Esse jogo fez sucesso justamente por ele não ter um nome e ter toda uma atmosfera estranha. É um jogo de terror que lembra um pouco o Kuai Shashin misturado com o Iro. Ambos jogos que eu já fiz vídeos e lives aqui no canal. Então vou estar deixando tanto no card quanto na tela final links desses vídeos pra vocês poderem assistir. Mas que jogo é esse? Bom, esse Nanashi no Game é um jogo que surgiu seguindo a história de um estudante de universidade, que ele teria sido amaldiçoado por um tipo de maldição parecido com o do chamado, que ele iria morrer a partir de sete dias depois de ter sido amaldiçoado. Essa maldição teria sido contraída, digamos assim, assim que ele jogou um RPG que também se chamava O Jogo Sem Nome. E isso fez com que surgissem algumas lendas urbanas quanto ao jogo de que ele realmente era um jogo amaldiçoado. Assim como o Kuai Shashin e o Iro, era dito que quem jogava ele era amaldiçoado, que os fantasmas que apareciam no jogo eram realmente fantasmas que eram almas de entes queridos dos criadores dos jogos, que alguns morreram na produção do game, todo esse tipo de lenda que até o Fatal Frame já teve alguma coisa falada sobre isso, de que fantasma, gente, morreu durante a produção. Mas o que é importante é o gameplay do jogo. O jogo é em primeira pessoa e você alterna entre mundo real e mundo amaldiçoado. No mundo real, você vai mais ou menos ter que ficar ali focado nos puzzles e chegar em lugares específicos. Já quando você vai para a parte amaldiçoada, você vai ter que escapar dos fantasmas, enfrentar os fantasmas que interrompem a sua navegação, e você vai ter que entrar em algumas batalhas com eles ali, utilizando aquele sistema da tela de baixo do DS, que você luta com a caneta. Bem interessante, lembra realmente os tipos de batalha RPG, tipo como se fosse aquele Megami Tensei e alguns outros RPG japoneses, que você enfrenta criaturas sobrenaturais em batalhas ali de RPG tático. Só que nesse caso, são batalhas em tempo real, onde você vai ter ali batalhas bem dinâmicas e rápidas também, já que você na maioria das vezes só vai escapar dos fantasmas. E nesse jogo, você vai encontrar alguns inimigos especiais. A gente tem os fantasmas, que são recorrentes, e um deles vai ser os Regrets, que são alguns espíritos, que eles são, na verdade ali, almas que têm arrependimentos. Eles são parecidos com os Onryous, que são espíritos vingativos, mas esses caras, no caso, eles não têm como você enfrentar, eles não são como as outras almas que você entra em combate rápido. Esses Regrets, quando você encontra com eles, ou você foge, ou será game over instantâneo. Você deve fugir deles. Geralmente você vai ter que atraí-los, né, porque eles ficam lá estacionários, eles ficam parados bloqueando a sua passagem. Você vai ter que atraí-los e levar eles pra outra área, pra aí sim você conseguir fugir dali. Porque não tem como entrar em combate com eles, porque eles são como se fossem zumbis. Eles têm corpos sólidos. Então não tem como você estar enfrentando eles, que nem os fantasmas, que você apenas bane a alma deles. Você realmente não consegue entrar em combate com esses aí. E, bom, o jogo é basicamente isso. Ele fez um relativo sucesso. Ele teve três sequências. A primeira em 2008, a segunda em 2009 e a última em 2012. E ele é um jogo de terror naquele estilo que tem vários finais. Então é um jogo que se vocês quiserem jogar, seja por emulação, seja no console físico, vocês vão se divertir muito. Ele é meio raro de achar. Ele só foi lançado no Japão, então tenha noção disso. Mas, assim, ele é um jogo bem divertido, que como eu disse, ele traz ali aqueles clássicos do Survival Horror. Ele traz mecânicas ali do Iro, do Kuai Shashin, que são jogos lá japoneses, que lá no Japão o pessoal aclamou bastante. O Kuai Shashin não tanto. O Iro foi mais bem recebido, apesar de ainda serem alguns jogos relativamente underground. Então, se você for jogar esse jogo, eu tenho certeza que você vai se divertir. Mas eu vou agora para a parte mais legal, que é a questão das lendas urbanas que surgiram do jogo. Durante o desenvolvimento, o criador do jogo, ele chamou o Masayoshi Soken para fazer a soundtrack do game. E a partir dessa soundtrack que ele criou, o pessoal começou a dizer que se você ouvisse as músicas ao contrário, você ia achar lamúrias e murmuros de almas de pessoas que morreram ali em mortes trágicas e que acabaram tornando-se um Ryo, viraram ali espíritos vingativos e ficaram presos dentro do jogo. Mas, obviamente, isso não passa de lenda. O jogo é super inofensivo. Ele é muito divertido. É um jogo de exploração 3D. Eu, infelizmente, nunca zerei ele. Não tive a oportunidade, porque como eu disse, o jogo é bem difícil de achar. Mas, eu gostaria muito de jogar ele. Se vocês pedirem, eu posso tentar fazer um esforço para pegar ele para jogar em live. Pode ser que seja legal. Mas, assim, se você for atrás desse jogo, eu tenho certeza que você vai gostar. Estão passando aí algumas imagens dele no fundo do vídeo. E vocês conseguem ver que ele é bem diferente. Inclusive, eu vou passar uma aí que ele mostra que você tem que ficar com o DS virado verticalmente e não horizontalmente. Porque uma tela você usa com a caneta para entrar em combate e procurar itens. E na outra, você anda pelo cenário. Então, assim, ele é bem diferente de jogar, cara. E é... Eu acredito que ele seja meio difícil. Mas, isso aí eu só vou descobrir quando eu não tive a oportunidade de jogar. E agora eu vou dar a parte de spoilers. Eu deixei essa parte mais para o final do vídeo, porque eu não queria estragar a experiência de quem não conhece o jogo. Então, aqui e agora, se você não jogou ainda e tem interesse de jogar, ou se você se incomoda com spoilers, eu vou pedir para você adiantar mais ou menos ali um minuto do ponto a partir de agora. Bom, o final é bom. Assim que você terminar o jogo, ele vai ficar branco. A tela vai ficar toda branca, piscando. E vai aparecer o espírito da personagem Asahi, que é uma das personagens lá do jogo Um dos Fantasmas. E aí, a gente consegue finalmente libertar ela, que ela seria ali um fantasma, que durante o jogo, o nosso protagonista, que é o Ikuta, acabou pegando um certo vínculo. E aí, ela vai lá e vai embora, porque o espírito dela foi libertado, e ela deixa uma mensagem lá, escrita Thank you, para ele, dizendo que finalmente sua maldição foi quebrada e que o espírito dela está finalmente livre. Já o final ruim, o que vai acontecer é o seguinte, em vez da cena ficar branca e pular para Asahi, ele pula direto para o player. O que acontece é que a gente conseguiu escapar, mas a gente não conseguiu libertar a maldição. E o que aconteceu é que o Ikuta, ele simplesmente transferiu a maldição para outra pessoa. Como eu disse, ele é bem parecido com o chamado. Você pode tentar libertar Sadako, ou você pode simplesmente compartilhar a fita para outra pessoa, está transferindo para outra pessoa. Mas o que acontece é que esse final bom, ele é extremamente difícil de fazer. porque se você não pegar todos os itens especiais, você não vai ter o final bom. Você sempre vai ter o final ruim, mesmo que falte um item. Então a maioria das pessoas no primeiro gameplay, vai zerar no final ruim, não vai fazer o final bom, porque o final bom é meio difícil de fazer. É um pouco semelhante ao Clock Tower, que se você não fizer uma sequência específica de itens, você não vai ter o final bom. Mas enfim, esses são os dois finais do jogo, tanto o bom quanto o ruim. Vocês veem aí que os dois são bem interessantes, são bem simples, mas o jogo, quando ele foi feito, eles pensavam que ele iria ser aquele negócio assim, vendeu, acabou, o pessoal vai jogar por um tempo e depois vai esquecer. Mas o que aconteceu foi que o jogo teve ótimas avaliações, em quase todo lugar ele recebeu notas altíssimas. Algumas exemplos são, por exemplo, na revista Cube D3, que de 10 ele recebeu 9 pontos, ou seja, 9 de 10, cara, é uma nota ótima. No Famitsu, que é uma revista um pouco mais famosa, publicada pela Kadokawa Game Linkage, que é subsidiária da Kadokawa, que é um grande conglomerado no Japão, ele recebeu 30 de 40 pontos, então mais uma nota altíssima. E agora eu vou falar um pouco sobre os spin-offs, que são menos conhecidos, que são as sequências, que é o segundo, Nanashino Game Mi, ou The Nameless Game, que reflete que você vai jogar diretamente com o olho esquerdo do personagem, que é o olho que enxerga os fantasmas, e que vai permitir que você entre em combate. E depois, saiu também o Noroi Game She, ou Cursed Game Blood, e o Noroi Game Prison, ou Cursed Game Prison, que são bem semelhantes a ele, mas que são spin-offs. E a terceira sequência, que eu falei de 2012, que foi lançada só para iOS e Android, que é o Nanashino Game, Nanashino Apuri Nameless App. Nome bem grande, mas basicamente para dizer que é o Nameless Game, aplicativo sem nome, o jogo sem nome, o aplicativo sem nome. Então, é um nome bem grande, os japonês gostam desses títulos gigantes, mas, enfim, é isso, Nanashino App, é a sequência última. Eu não achei muitas informações desse, esse aqui eu realmente não consegui achar muita coisa sobre, esse Nanashino App, eu só achei algumas partes da Square Enix, falando que ele ia ser lançado e tal, e pelo que eu consegui ver de imagem, ele é num estilo ali, meio que, tem jogos RPG Maker e tal, e parece legal, mas eu não sei se esse jogo ainda está disponível para compra, e ou download, e eu não achei muitos vídeos, nem nada sobre o que eu pudesse pegar aqui, além só dessas fotos que eu estou passando aí no vídeo. Mas, enfim, pessoal, esse foi o Nameless Game, caso vocês tenham gostado, e queiram que eu jogue ele em live, ou em vídeo, peçam aí nos comentários, eu quero pedir para você deixar o like, e se inscrever, se você for novo por aqui, se inscreve, e ative o sininho, para você não perder os novos vídeos, e mais uma vez eu reforço, por favor, comentem, não custa nada, e também compartilhem, que também não custa nada, porque esses comentários, e os compartilhamentos, ajudam em muito o meu canal, e não só o meu, mas de todos os criadores, então se você gosta de um vídeo, manda para uma pessoa que seja, uma rede social sua, vai ser de graça, e vai ajudar muito, o criador que você está ali assistindo, e eu também peço que se você puder, torne-se apoiador do canal, virando membro, aí você pode virar membro, por menos de 3 reais um mês, então é isso pessoal, se cuidem, um forte abraço, e até o próximo vídeo.